FALOU QUE EU NÃO VÔ MÁS PAÍS E O PÉS SOHA FOLÁ GASTEI MEU DINHEIRO TODO NÃO TEMS COMO PONTAR GASTEI MEU DINHEIRO TODO NÃO TEMS COMO PONTAR BAMPAR NO AQUARUXA PAREZINHA NÃO CAGAR GASTEI TODO MEU DINHEIRO JÁ NÃO SEI COMO PONTAR BANHO DE CACULHER BANHO DE PECINA TOU PODINHA ESCOLHER VAI BOLA SETE IN ONDIHA BANHO DE CACULHER BANHO DE PECINA TOU PODINHA ESCOLHER VAI BOLA 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 SETE IN ONDIHA VAI BOLA 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 SETE IN ONDIHA Bola, 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 setinha, ondinha E o seu desejo vai se virar a minha cozinha E o seu desejo vai se virar a minha fofinha A novinha tá doidinha pra tomar um cavucadão A novinha tá doidinha pra tomar um cavucadão Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Hoje tu vai sentar no pau, vai sentar no... Hoje tu vai quicar no pau, vai sentar no pau Toda patricinha se amarra no marginal Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Toda patricinha se amarra no marginal O Adranto LN é um cara sem limite O Adranto LN é um cara sem limite O Adranto LN é um cara sem limite Tchau, 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 tchau Tchau.